Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar agora os resultados da Sabesp, referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos primeiro ver aqui a base anual, depois base trimestral, depois os nove meses e alguns indicadores. Começando aqui, no 3T22, terceiro trimestre de 2022, a margem EBITDA ajustada estava em 35,7%, passou para 37,4%, ganho de 1,7% A margem bruta passou de 37,1% para 38,9%, ganho de 1,8% E a margem líquida teve uma redução de 18,1% para 13,1%, que era de 4,9% Já a receita líquida passou de 5,9 bi para 6,4%, ganho de 7,8%, lucro bruto 2,2 bi para 2,5%, ganho de 13% E o EBITDA ajustado de 2,1 bi para 2,4%, ganho de 13% também e o lucro passou, lucro líquido de 1 bi para 846,2 bi, Uma queda de 21,7%, então aqui na base anual o que nós observamos de negativo é a queda do lucro, porém há muitos outros pontos positivos aqui Receita líquida, houve ganho, EBITDA também avançou, então aqui são pontos positivos contra apenas um ponto negativo aqui Que é a queda no lucro, vamos agora observar, base trimestral, o segundo trimestre de 2023 contra agora o terceiro trimestre de 2023 A margem EBITDA ajustada passou de 36,1% para 37,4%, ganho de 1,3% Margem bruta de 31,6% para 38,9%, ganho de 7,3% E a margem líquida de 12,1% para 13,1% ganho de 1 ponto percentual, muito bom Receita líquida, 6,1 bi para 6,4%, ganho de 4,9% Lucro bruto, 1,9 bi para 2,5%, excelente aqui, 29,1% a mais E EBITDA ajustado, 2,2 bi para 2,4%, 8,7% a mais E aqui na base trimestral nós tivemos aumento do lucro, passou de 743,7 mi para 846,2 mi Um ganho aqui de 13,8%, base trimestral, os números estão bons Então vamos observar agora aqui nos 9 meses de 2022, janeiro até setembro, contra os 9 meses de 2023 Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like, isso é muito importante para o vídeo Obrigado, vamos continuar Margem EBITDA ajustado passou de 33,3% para 36,4%, ganho aqui de 3,1 pontos percentuais Margem bruta de 35,4 para 35,5, 0,1 ponto percentual de ganho E a margem líquida de 15,4% para 12,8, uma perda aqui de 2,6 pontos percentuais Receita líquida 16,1 bi para 18,3, ganho de 13,5% Lucro bruto 5,7 bi para 6,4, ganho de 13,8% EBITDA ajustado 5,3 bi para 6,6, ganho de 24,3% E o lucro passou de 2,4 bi para 2,3, que era de 5,7% Então aqui também há muitos pontos positivos, aumento de receita, aumento de EBITDA ajustado Porém mais um ponto de observação aqui que nós vimos nas comparações anteriores É a questão aqui do lucro, apenas esse ponto de observação aqui Nos 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023 Uma queda de 5,7% no lucro A Sabesp vem crescendo bastante ao longo do ano com as questões relacionadas a possível Ou a privatização E isso fez com que o valor da ação subisse bastante na expectativa da privatização Então vamos acompanhar os resultados A receita líquida nos últimos 12 meses está em 24,2 bi O lucro está em 2,9 bi nos últimos 12 meses E a margem líquida 12,3% nos últimos 12 meses O lucro por ação no 3T23 ficou em R$1,24 9 meses de 2023 R$3,42 E nos 12 meses está em R$4,36 Ótimo lucro por ação Valor da ação considerado aqui R$61,13 PL 12 meses está em 14,02 Eu acho mais interessante um PL abaixo de 10 Considerando a economia, o cenário econômico atual aqui no Brasil Muitas empresas estão com o PL bem enxuto, abaixo de 10 Então aqui está um pouquinho acima da média do mercado Mas não é um PL elevado, porém o mercado atualmente está bem enxuto PVP, o preço do valor patrimonial por ação aqui está em 1,41 Valor patrimonial por ação está 43,3 Isso quer dizer que nós estamos pagando aqui de acordo com o valor da ação R$61,13 Nós estamos pagando este valor, R$61,13 Para uma empresa que de acordo com o valor patrimonial por ação vale R$43,30 Ou seja, 1,41 vezes aqui, que dá R$61,13 Número de ações, não houve variação aqui do 2T23 para o 3T23 Valor de mercado 41,7 bi Dividendo os últimos 12 meses 2,1% E o resultado financeiro líquido foi negativo aqui Menos 430,9 O que obviamente aí subtrai do lucro líquido Se a gente tivesse sido um resultado financeiro líquido aqui Menos negativo ou positivo Teria melhorado aqui o lucro Não que tenha sido ruim o lucro Com uma margem muito boa aqui de 13,1% Mas é apenas uma observação Já aqui a alavancagem Considerando a dívida líquida de 16 bi E um EBITDA ajustado Últimos 12 meses de 8,3 bi A alavancagem de acordo com estes números está em 1,9 Observando os Covenants da Sabesp Eu vou colocar aqui na tela A dívida líquida pelo EBITDA ajustado Tem que ser igual ou menor do que 3,5 Então considerando estes números que nós apresentamos Estamos observando aqui Está em 1,9 Aí abaixo, dentro dos padrões da Sabesp Bem abaixo aí da máxima Vamos observar agora então Brevemente um pouco do histórico da ação A Sabesp começou o ano valendo R$53,45 Considerando agora R$61,13 Isso equivale a uma alta de R$7,68 Ou 14,4% a mais Já observando 12 meses atrás A cotação estava R$55,42 Com o valor do fechamento aqui O último fechamento R$61,13 Uma alta de R$5,71 Ou 10,3% a mais Olhando pelo gráfico aqui Começo do ano R$53,00 ali Caiu aqui até maio O mês 5 passou a subir Obviamente também é na expectativa Já considerando e precificando A queda dos juros Porém a Sabesp está bem próxima aí das suas máximas Vamos colocar aqui O mês antes da pandemia A máxima aqui em fevereiro de 2020 A máxima ali foi R$66,77 Então está bem próxima aí de renovar máximas Observando aqui os eventos dividendos A empresa paga dividendos Não tão constantemente Porém paga dividendos E é isso né Vamos observar agora então Ficar de olho nos resultados Na receita, no lucro E é isso que eu tenho para falar em relação a Sabesp Se você gostar por favor Curta o vídeo, deixe o like Inscreva-se no canal Desejo muita boa sorte para você E até a próxima